Este é o mundo nas garras do mal, este é o circo de Nero, é a paixão pelo ódio, é isto. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Não torneis mal por mal. Mas vence o mal com o bem. Não torneis mal.